É agora nós Olá, eu sou a Marta e estou aqui hoje para vos apresentar o meu novo livro No Céu, a Olhar por Mim Eu tinha 27 anos quando perdi a minha mãe, tinha 30 quando perdi o meu pai Ajudou-me muito a falar sobre isso, ajudou-me muito a ler sobre isso Mas aquilo que mais me fez confusão foi quando eu falava sobre este tema havia muitas pessoas que preferiam mudar de assunto Porque a morte não é um tema fácil de se falar, não é um tema sobre o qual nós queremos pensar e principalmente se as pessoas pensarem como é que será a minha vida sem os meus pais preferem não fazer esta pergunta E eu acho que este livro faz com que façam esta pergunta não num sentido negativo, mas num sentido positivo de que devemos e temos que aproveitar os nossos pais enquanto eles cá estão porque eles não vão cá ficar para sempre Sinto a falta deles sempre, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos Não há momentos que eu não sinto a falta dos meus pais não sinto a falta do colo, do mimo, dos conselhos Nós não termos cá os nossos pais é não termos cá as pessoas que melhor nos compreendem melhor nos conhecem e que nos transmitem uma coisa que para mim é muito importante com o olhar é a verdade Nós hoje estamos aqui num sítio especial, estamos no Jardim da Parada em Campo de Orique O bairro de Campo de Orique para mim diz muito, foi aqui que eu cresci, foi onde eu vivi com os meus pais Neste bairro há um bocadinho deles em cada sítio que se passa E eu acho que é sempre bom, é bom nós virmos sentir um bocadinho as nossas raízes Mesmo que os meus pais não estejam cá, as raízes deles estão aqui também Eu tenho a noção que há uma Marta antes e há uma Marta depois da morte dos meus pais Reaprendi a viver, vivo de uma maneira completamente diferente Quem ainda tem os pais esteja com eles as vezes que forem necessárias, as vezes que conseguirem Não deixem que a vida os afaste deles porque são todas essas partilhas do dia-a-dia que vocês vão ficar quando eles se forem embora E são essas recordações que vos vão fazer sorrir mesmo quando eles não estiverem cá Marta Arrumpim de estar connosco Bom dia, bem-vinda Obrigada Obrigada, muito obrigada por estares connosco No céu a olhar por mim é um livro que tu escreveste e que simpaticamente nos enviaste também aqui para a RTP E que fala de um tema que tu consideras tabu e que eu só me percebi que de facto era tabu quando li as tuas palavras De facto quando se fala de ser órfão na idade adulta por ser uma coisa aparentemente mais natural Certo Não se fala sobre isso, tipo, pois é normal, é a lei da vida, olha a vida é assim e não é assim Tu tinhas 30 anos e já não tinhas pais Exatamente, e tu aos 30 anos de repente alguém te dizer, ah é órfão E eu não tinha pensado nas coisas assim, portanto a tragédia de se perder os pais, a minha mãe ir-se embora a seguir o meu pai Tu ficas completamente anestesiada, não é? E só quando alguém de fora te diz alguma coisa é que tu tens a noção daquilo que te aconteceu E realmente aos 30 anos eu pensar que os meus pais já não estavam cá Foi das constatações mais difíceis que eu tive que interiorizar E aprender, reaprender a viver com isso, porque é como eu digo ali na peça, há uma Marta antes e há uma Marta depois Tenho a completa noção que sou completamente diferente desde a partida dos meus pais Até porque a Marta tem três filhas e faz parte de quando se criam os filhos contar com a sabedoria dos avós Exatamente, a sabedoria e a segurança, porque nós quando temos filhos não há ninguém melhor do que os nossos pais para os deixarmos E eu não tenho isso E às vezes tenho que marcar uma viagem, tenho que estar mais tempo fora E é das partes que mais me custa porque não vou a sossegada como iria se pudesse deixar as minhas filhas com os meus pais Exatamente Marta, para além disso e antes de falarmos sobre este livro em particular e o que é que te levou a escrevê-lo Tu perdes os teus pais no espaço de dois anos, não é? Como é que as coisas aconteceram? Olha, a minha mãe ficou de bente Eu fiquei à espera de bebê da minha filha mais velha E a minha mãe descobre o primeiro cancro Que na altura disseram que era removível, era operável, ficou bem Na segunda gravidez descobre o segundo cancro Também que era operável, ficava bem, ficou bem Quando a minha filha do meio nasceu, a minha mãe descobre o terceiro cancro E assim, inoperável, na cabeça, não havia nada a fazer Mas tu nunca pensas no pior E os médicos também nunca te dizem Olha, não há nada a fazer Não, eles vão dando... Eu nunca ouvi a palavra, olha, a sua mãe vai morrer Nunca, nunca me disseram isso Portanto, eu agarrei-me sempre até ao fim À esperança que a minha mãe ia ficar boa E depois, ter uma filha recém-nascida Porque quando a minha mãe morreu, eu tinha a minha filha do meio com dois meses Portanto, foram assim duas emoções muito contraditórias E difíceis de gerir Mas eu costumo dizer que se calhar se eu não tivesse a minha filha recém-nascida Não sei se teria ultrapassado as coisas como ultrapassei E o teu pai? O meu pai foi um ataque cardíaco fulminante Dois anos depois Dois anos depois Eu, na altura da morte da minha mãe, pedi ao meu pai Por favor, não me largue agora Porque eu só o tenho assim Portanto, fique comigo Esteja sempre por perto E a primeira reação que eu tive Quando recebo a notícia É de ficar chateada Pai, não podia fazer isto Porquê? Porquê ir-se embora? Mas depois tenho logo o pensamento positivo a seguir Que é, meu pai, não consegui viver cá sem a minha mãe Portanto, feita com ela Morre-se de amor Morre-se de amor Ai, não tenho dúvidas Em 2009, funda a fundação Em homenagem ao seu pai A fundação Aragão Pinto Que fundação é esta? Que trabalho é que ela desenvolve? É uma fundação que ajuda os jovens carenciados E com necessidades especiais A terem acesso à cultura Ao desporto E a tudo No fundo é facilitar-lhes o acesso A atividades que eles de outra maneira não teriam acesso E a fundação faculta-lhes o transporte Faculta-lhes irem a peças de teatro Poderem jogar futebol Incentiva muito o desporto E no fundo incentiva E ajuda essas crianças A tornarem-se em adultos melhores Marta, este livro No céu a olhar por mim Já está à venda Tem o prefácio de Eduardo Sá O que é extraordinário, não é? Porque estamos a falar Apesar da idade Temos exatamente a mesma idade De uma filha que perdeu os pais, não é? Portanto, é muito importante Ter o doutor Eduardo Sá a falar sobre isto Mas qual é a grande mensagem Que tu deixas neste livro E que leva as pessoas A ter muita vontade De o ler e de te ler a ti? Tânia, quando os meus pais morreram Eu procurei livros Sobre o tema E não encontrei Pelo menos em Portugal Tive que mandar vir dos Estados Unidos E nos Estados Unidos Há muitos livros sobre o tema Inclusive é de psicólogos Que perdem os pais E que eles próprios Decidem escrever a sua história Porque acham que é muito importante E depois porque Muita gente vem ter comigo E quer partilhar a sua história E diz que não ultrapassou E acha que nunca vai ultrapassar A morte dos pais E eu acho que também Não se ultrapassa É uma dor que fica connosco Para sempre Mas as pessoas têm necessidade De falar sobre esse tema E têm necessidade de desabafar E acho que Há um grande tabu Não só da morte dos pais Da morte no geral Não se fala da morte E nós quando perdemos Alguém que gostamos muito Temos necessidade De nos sentir acompanhados Temos necessidade De nos sentir protegidos Porque de alguma maneira Perdemos alguma dessa proteção Portanto Acho que as pessoas Se vão identificar Com o livro Com essa história Não só quem perdeu os pais Como quem já tenha perdido alguém E as pessoas Que ainda têm os pais Vão de certeza Dar-lhes mais valor Ainda E vão querer partilhar Ainda mais a vida deles Até porque Marta A morte dos nossos pais É uma etapa Pela qual todos nós Vamos ter que passar Na nossa vida E este teu livro Vai-nos ajudar A todos A superá-la Eu acho que este livro É antes de mais Uma celebração do amor Porque nós Quando temos muito amor E essas pessoas Que nos deram esse amor Partem Ainda custa mais Não é? E é isso que eu digo Acho que nós temos De estar sempre rodeados de amor Nós temos que partilhar O nosso dia-a-dia Sempre com pessoas Que também partilham Desse amor Porque só assim É que quando Quando passamos Por estas perdas dolorosas Conseguimos seguir em frente Salvar a saudade Parabéns pelo livro Uma salva de palmas Não sei o olhar por mim Está à venda Marta Arrampinto Com o portátil de Eduardo Sai Um desvio pessoal E motivo sobrador De perder os pais Faça o favor Compre, leia E ofereça A quem mais merece Muito obrigada Muito obrigada Bom dia Obrigada Vamos fazer uma pausa Vamos